Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui meio rouca, minha voz já estava bem péssima pra fazer um vídeo pra vocês. Faz um tempinho que eu não gravo vídeo pra vocês, é que na última semana eu fiquei muito mal da garganta. Agora que minha voz tá melhor, mas a minha voz ainda tá péssima. No final de semana nem saía nada, tipo, eu ficava quase fazendo mímica, então não rolou gravar vídeo, mas tô um pouco melhor, tô aqui, vou fazer um vídeo pra vocês. Eu queria fazer muito um vídeo falando sobre as minhas resoluções de 2015 e as minhas promessas não cumpridas de 2014. Aí eu fico pensando, né cara, como se é uma piada, porque no ano passado, no começo do ano, eu fiz um vídeo falando sobre, acho que sete resoluções que eu queria pra 2014, sete coisas que eu queria realizar. E eu não realizei todas elas, né, porque eu me enrolo, ai gente, eu sou muito complicada. E aí eu queria falar um pouco disso, né, porque todo final de ano, todo começo de ano, a gente pensa nas coisas que a gente quer pro próximo ano. Por mais que seja uma data, eu sinto que a virada do ano é meio que uma chance da gente ter recomeçado, da gente fazer tudo de novo, da gente ter novos objetivos, da gente ter mais motivação pra gente ir atrás dos nossos sonhos. E ano passado, ainda esse ano, né, porque eu tô gravando em 2014, eu disse que eu queria algumas coisas. Eu falei que ia ser mais organizada. Consegui? Acho que não. Eu queria usar uma agenda, eu tinha falado no vídeo anterior que a Fabi, a Fabi Santino, ela usa uma agenda, ela é super organizada e tal. E eu queria ser igual a ela, mas eu não consegui, eu acho que é mais forte do que eu ser desorganizada. Queria fazer um curso de inglês, mas eu também não fiz, mas uma coisa pra minha listinha de 2015. Eu falei que eu queria fazer um curso de fotografia e de edição de vídeo, de fotografia eu fiz, olha, tá vendo? Não sou tão, tão desorganizada assim. Fiz o curso de fotografia, foi bem legal. Eu fiz perto de onde eu morava, ali na Bela Vista, num clube de fotografia, foi bem legal, foi bem simples e tal, mas me ajudou muito a mexer melhor na minha câmera. Porque eu já tinha uma câmera, não queria comprar uma nova, então me deu umas ideias melhores, foi muito bom assim, sabe? Foi um curso super rápido e simples, eu não quero trabalhar como fotógrafa, não tenho essa pretensão, eu só fiz mesmo pra poder melhorar meu trabalho. O de edição de vídeo eu quero muito fazer, porque eu adoro editar vídeo, eu adoro gravar vídeo e eu acho que é uma coisa que vai me dar muito prazer em fazer, então eu quero ver se eu faço um curso de edição de vídeo esse ano. O que mais que eu tinha dito? Ah, ir pra Disney, gente. Eu não fui pra Disney esse ano, mas eu comprei a minha viagem pra Disney este ano, então isso já é alguma coisa. Algumas meninas me perguntaram quando que eu vou, eu vou em março de 2015, eu acho que é dia 1º o meu voo, dia 1º de março, não tenho certeza, porque minha amiga que tá com todos os esquemas da viagem, vai eu, minha amiga, meu primo e o irmão dela. Então vai ser bem legal, eu não sei se eu vou conseguir filmar essa viagem, eu vou tentar, porque serão 15 dias de viagem e 15 dias filmando e editando, gente, eu vou voltar pro Brasil, tipo, só meu corpinho, porque minha alma já vai ter ido embora. Na Europa eu filmei todos os dias e editava todos os dias e postava os vídeos todos os dias, então foi uma delícia, tipo, eu adorei fazer isso pra vocês. Mas é muito cansativo você chegar no hotel, sei lá, 10 da noite, ter que editar vídeo e, sei lá, ir dormir meia-noite, uma da manhã e acordar, sei lá, às 8 de novo, sabe, todo dia e andar, 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 andar. Quem viaja, quem tem esse ritmo de viagem sabe o quanto é cansativo, então eu não prometo nada, mas eu quero muito fazer isso porque eu acho que vai ser um momento muito especial na minha vida, é uma coisa que eu sonho, sei lá, há muito tempo, sabe, desde os meus 15 anos eu sonho com essa viagem. Então, é algo que eu quero muito realizar na minha vida. Então, é, vou filmar com certeza, mas não sei como é que vai ser, como é que vai ser a periodicidade disso. O meu primo e a minha amiga estão super animados pra filmar pra mim essa viagem, então eu vou botar todo mundo pra trabalhar e pra filmar pra vocês, pra trazer. Eu não planejei roteiro, não planejei nada, gente, eu sou muito relax em relação a isso, sabe? Eu não sei quais dias eu vou fazer outlet, eu não sei quais dias eu vou fazer parque, mas eu não vou fazer tudo seguido, vou dar uma variada pra isso, senão eu vou ficar muito cansativo. O que mais? Ah, e é isso, gente, eu tô animada pra 2015. 2014 foi um ano muito importante pra mim, foi um ano que mudou muita coisa na minha vida, foi um ano que eu cresci muito como pessoa, muita coisa mudou na minha vida. Quem me acompanha no blog sabe muito mais do que eu acabo falando, no Instagram também, no Facebook também. Porque no vídeo às vezes a gente acaba, sei lá, esquecendo, eu esqueço às vezes de falar as coisas, então no blog acho que as minhas ideias ficam mais organizadas. E 2014 foi um ano muito incrível pra mim, eu conheci muita gente, eu me aproximei de pessoas incríveis, fiz amizades maravilhosas, viajei pra lugares incríveis, tive várias oportunidades maravilhosas com o meu trabalho. E eu só tenho que agradecer a vocês a isso. É, o meu final de 2014 foi meio chato, não sei se a maioria sabe, mas eu e Caio terminamos, então é, foi um período meio ruim, não ruim, é um período ruim, mas é que é uma transição muito, muito complicada na vida, sabe? Mas eu tô super bem, tô bem, tô boa, tô relaxa, tô ok. E a vida continua, né gente, a gente, é, ninguém morre por conta de término de relacionamento, eu já tinha falado isso lá no blog, já tinha falado nas minhas redes sociais, mas aqui no YouTube eu não tinha dito ainda, então é, falei, não tenho nada pra esconder de vocês, vocês sabem que o máximo que eu posso mostrar da minha vida eu mostro, sabe? É complicado, às vezes a gente, é, eu tento mostrar o máximo possível, mas é bom a gente ter uma coisa assim pra gente, sabe, não expor tanto, porque quando a gente expõe assim pro mundo, a gente tá aberta a qualquer tipo de comentário, sabe? Então, é, não sei como é que vai ser a minha vida, mas eu queria compartilhar isso com vocês, eu espero que 2015 seja incrível, incrível, incrível. Eu quero muito viajar mais esse ano, é, quero, vou pra Disney e quero viajar, voltar de novo pra Europa, que foi incrível, incrível, incrível. Vou tentar esse ano ser uma pessoa mais organizada. Acho que é isso, acho que pra esse 2015 o que eu mais quero é ser organizada, sabe? Meu mantra da vida, ser organizada, é, quero reformar esse quarto, tenho várias ideias aqui pra ele, então eu espero que daqui, a pouco, daqui um tempo, vocês, sei lá, eu vejo um cenário melhor, sabe? Eu quero poder fazer isso pra vocês, acho que vai ficar super bacana, tanto vai ficar mais agradável pra, pra, pra filmar pra vocês, tanto quanto pra vocês, é, me assistirem, sabe? Ah, e é isso, gente, eu tô empolgada com esse novo ano, tô com várias ideias, é, legais pro blog, pra aproximar mais, é, eu e vocês, sabe? Porque eu sinto falta disso, sinto falta de ter mais contato com vocês, porque é incrível quando eu encontro vocês na rua, quando eu encontro no shopping, ou quando rola encontrinho, é muito legal, então, é, são coisas que me deixam muito feliz, sabe? E é isso, eu desejo pra vocês um 2015 incrível, que eu tenho certeza que vai ser, isso depende da gente, né, fazer um ano maravilhoso, e eu espero, né, conseguir realizar uma parte dos meus sonhos 2015, vamos ver. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa conversa roca comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, e se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha pra mim. Um beijão, e tchau, até a próxima.